E aí galera, beleza? Aqui é o Otis trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um vídeo de aviso que o canal tomou um strike, galera Seguinte, o vídeo que eu postei hoje de Date Ariane É que eu fiquei 3, 4 horas editando pra censurar todo o vídeo Não apareceu nada, exatamente nada no vídeo É, ele deu strike por censura, né? Era conteúdo explícito, alguma coisa assim Sendo que no vídeo não aparece nada E o pior é que tem um monte de vídeo igual o meu de Date Ariane no YouTube Exatamente igual, chegando onde eu cheguei Censurando da mesma forma que eu censurei E o vídeo tá aí no ar, né? Não aconteceu nada Agora o meu, além de ser excluído, deu strike no canal Tem milhões de vídeos aí de nude no YouTube, de peito aparecendo Os vídeos estão todos no ar também Tem outro exemplo do canal do Lucas Lira que ele postou esses dias Um vídeo onde ele abaixa a toalha da namorada dele E coloca tipo embaçado a imagem pra não aparecer E o vídeo tá aí no ar também Agora o meu, por eu fazer a mesma coisa Tomou strike, né? Vai entender o que que aconteceu, né? Mas esse vídeo aqui pra avisar a vocês o que aconteceu Tomou strike no canal Tomou algumas punições por um tempo É... Além do canal se ferrar com a Network Que deu uns problemas esses tempos atrás Que eu comentei com vocês De eu não conseguir sair Deu um monte de rolo com a Network lá É... Também o canal É... Teve a sua receita estimada Zerada duas vezes esse ano Esse mês E zerou de todo o período do canal Desde a criação E agora o canal toma um strike Por conteúdo explícito Sei lá Eu não li muito bem Sendo que eu censurei o vídeo inteiro E tem milhões de vídeos igual o meu Tem vídeo pior no YouTube E o meu toma strike Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra avisar vocês o que que tá acontecendo E caso o canal fique uns dias sem vídeo aí Ou até mais É só pra vocês ficarem cientes de tudo É... Porque, cara Chega uma hora que cansa, né? Esse ano começou mal pra caramba Em relação ao canal É... Receita... Eu já não ganho muito Aí quando eu ganho alguma coisinha A receita é zerada duas vezes É... Strike A minha Network Eu tenho que esperar até o meio do ano pra sair É... O meu canal de react também Então... É... O perigo... O perigo, né? De eu tomar outro strike é gigantesco Apesar de eu fazer de canais Que eu sei que eu acho que não vai dar problema E de vocês pedirem também Mas o perigo agora de eu tomar outro strike é gigantesco Tá ligado? E, cara Eu cansei, mano Deu um... Fiquei desanimado pra caramba Com isso O que tá acontecendo com o canal O canal É... Também É... Meio que... Não tá crescendo como crescia, sabe? Então Eu posto o vídeo Eu perco o inscrito Pra vocês terem uma ideia Mas mesmo assim Eu tô postando vídeo Praticamente todo dia Porque eu gosto Mas depois disso, cara Deu aquela desanimada monstra, tá? É só um vídeo aviso Eu não sei o que aconteceu Não sei se foi denúncia Se foi denúncia É criança que não lê título E... Me fodeu Pra quem denunciou Queria que o canal Tomasse alguma merda Parabéns aí, moleque Você conseguiu Pode seguir sua vida agora Parabéns E é isso Até o próximo vídeo Não sei quando Mas... Tchau 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 Tchau